E aí, seus Geek maluco! Beleza? Aqui é o Jolio do Pong Gage e você está em mais uma reação do Pong. Hoje vamos reagir ao trailer final de The Flash. Para reagir comigo está Marlon Spielberg. Do nada, ninguém avisou que ia ter esse trailer, do nada. Do nada um monte, hein? Já viu e nós não vimos o trailer ainda. Confira nossa reação depois da vinheta. Bom, galera, antes de começar, vou pedir para que você se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para notificações, ajude-nos a chegar a 5 mil inscritos. Estamos quase lá e a sua ajuda é importantíssima, a ajuda de Mano Trampo nossa aqui e para o YouTube divulgar o nosso vídeo aí para geral, beleza? Marlon, o seguinte, velho, saiu do nada aqui de noite, nós estamos aqui de boa, trailer do The Flash, filme que muita gente já viu, muitas opiniões fortes do filme, inclusive o senhor escreve 50 livros por ano, falou que o filme é bom, hein? Steve King. Não sei, não sei. Steve King falou que o filme é bom, tá igual o Silvio Santos. O que eu chegar dele fez o filme e é por isso. E é isso, bora ver esse trem? Tô com medo desse trailer entregar muito, não tô falando. Véi, não vai entregar, velho, tô te falando que não vai entregar. Já tô falando. Mas nós temos, isso aqui é o nosso job, rapaz, tem que ver o trem. Dois minutos e que é acertado. Não, tem que ver, vamos ver. Vem. Bora. Se isso é uma varíca, velho. Não, por favor, não. Eu quero que você esteja agora, Barry. Olha o Flash. Então você está dizendo que você pode viajar de volta em tempo. Mas, Bruce, eu posso fixar as coisas. Eu posso salvar as pessoas. Eu posso salvar a minha mãe. Eu posso salvar seus pais. Não tô aparecendo. Você pode destruir tudo. Doido, mano. Eu te amo, pai. Eu te amo também. Então, como foi essa semana? Como foi a escola? A escola foi... boa? Oceano. Ah. Outro flash? Não, Charlie. Ele tá... Ele tava no lugar do outro. Sabia... Sabia que era o time, velho. O que foi a de volta. Sabia. Ah, você é o hospital? Eu não vou gostar de ela mais. Meu nome é Kara, e vamos te ajudar. Um grupo interessante. Espera, ele é Batman? Não. Não, não. Você quer ficar louco? Vamos ficar louco. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos matar a Flick, velho. Você está pronto? Pronto, vamos. É isso, o cara deu um... A melhor coisa do tempo! Você tem amigos fantásticos. Não, foi um Uber. Exato. Pensei. Pelo menos não entregou, né? Só a extensão da cena que a gente já tinha visto. Extensão que a gente já viu. Cara, aqui, o clássico Anel do Homem. Olha o bisu desse uniforme, mano. Tá muito foda. Apesar que essas texturas aqui... Ah, tá legal, tá legal. Eu gosto muito daquele uniforme da série dos anos 80. Tá ligado? Um velodão. Tá zoando? Mas é bonito, velho. Cara, isso aí, olha. Aí a meninada mexe com ele. Se fosse um Havaí, ia dar uma merda. Essa piada já passou, já tá sem graça. Qual piada? É essa do Havaí. Ah, é. Nossa, já deu. Já deu. É... Desde quando começa o trailer e começa a tocar as primeiras notinhas. Eu falei, é Pink Floyd, velho. É ou não é? É ou não é? É. Cara, tá bem diferente o uniforme, né? Tá muito diferente. Aí parece que... Eu acho que só essa parte aberta da boca não... Que geralmente... Tipo um... Não, porque geralmente o uniforme pega o nariz, né? Assim, ó. Ele tá estranho. Então só a boca ali... Mas tá legal, velho. Não tá... Não, o Alfred não tinha aparecido, não. Não tinha. Primeira vez que ele aparece. Ah, que eu quero ver de lado aqui, ó. O uniforme de lado, ó. Ó. Gostei. Tá ligado? Esse aqui tá muito bom. É, tá flash. Normal. Aí esse efeito aí da força de exploração. Tá dizendo que você voltou... Ah, então ele já voltou no tempo. Ou então a legenda tá errada. Porque depois ele fala que ele pode voltar no tempo. Ah, você tá dizendo que você voltou no tempo aí, ó. Tá falando. Olha... Olha essa... Cara, olha essa... Olha esse Batman malo. Velho, olha só, cara. Isso aqui é muito bonito, velho. Ele parece o... Esse frame aí tá igualzinho. Coloca a capa aí do Cavaleiro das Trevas. O... É. Do Frank Miller. Grandão, gordão. Tá igual. É, até a cor, velho, do uniforme, mano. Cara, isso aqui é um wallpaper, mano. Olha só. Olha isso, velho. Tá bem azulão, olha. Depois a gente falou o que quiser. O Batman que tem mais cara de Batman de uniforme é o Velho. Não, e o queixão, velho? E o queixão? O queixão e o queixinho. Olha lá, poderia ser uma pessoa. Isso aí, tipo, né? A gente viu... Quem que é esse moleque? Deve ser um moleque aleatório, né? Volto nessa cena de novo. Quem que é aquela pessoa que tá lá atrás, parecendo um Changeman? Um Changeman? Ah, deve ser um... Deve ser um... Chama um... Fire... Fireman? Chama? Bombeiro? Não, mas bombeiro usa uma roupa do Changeman, já. Uai, sei lá... E tá vendo? Tá todo mundo correndo e ele tá parado. Ah, sei lá. Ó, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar. Cadê? Se eu quero apertar aqui. É... Pô, essa cena é foda. Esse moleque aí, será que é alguém específico? Não, né? Isso aí, tá vendo? E o cara tá atrás do moleque. Será que é ele criança? O que que ele fala aqui? Ó... Ah, tica tica tica... Ó, olha... Não, essa gente... O baixo vem dando um parafuso igual o bisono, hein? É, velho. É, velho. Não, doido demais, velho. Olha isso aqui, cara. Olha. Olha. Muito chique, velho. Olha isso aí. Eee... Bataflick, viu, velho? Olha. Tá velho. Olha. Tá velho, filho. Tá velho. Ô, muito legal essa cena, viu? Aí, aí parece que... Será? Acabou de chegar, ó. Eu acho que ele cai do nada no rolê, Fraga. É, aí, ó... Ele tá abaraçando a mãe dele como se ele fosse o Flash dessa terra aí, ó. Sim. Eu acho que... Será que isso é antes dele conversar com o Bruce? Não, Thiago. Tá muito difícil de saber. Tá estranho, né? Isso aí não tem nem que tentar querer entender, não, porque não tem nem como. É. Ele tá lá... Aí chegou o idiota, né? Ou de verdade, né? É. Olha lá. Aí ele rapidinho, ele... Ele já pega o cara lá. Ele tá bem mais novo. Olha lá. O detalhe é amarelo, né? Que a galera tá... Tem uma teoria que diz que ele vai ser o Flash reverso. Eu acho que o Flash Dark Flash é outro Flash independente desses dois aí. Gostei do visual dele. Tá diferente, né? Então, se você reparar, tá tudo certinho, porque eu falava que ele voltava pra 2013. E se você reparar, tem um poço do Pacific Rim lá no canto. Inception. Inception. Que é tudo da época. É, dá meio que... Aí, eu tenho o baixo. Toca baixo, mula. Aí, ó. Tô. Baixo. Aí, ó. Vamos ver o que mais... Aqui é esse... Que o... O... Michael Shannon. O Zod vai aparecer aí. Que tá num lugar mais... Aí, aqui tá mais legal o uniforme dele daí. É, porque é de longe, né? De perto. Gostei demais. Gostei demais. Aqui é a cena do hospital, que deve ser rolar no início do filme, né? Será que isso aqui é quando... Será que ela... Será que isso aqui é alguma vez que ela morreu de novo? Praga? Uh... É muito confuso pra tentar entender. Aí, ó. Carinha chegando. Eu gostei demais dessa atriz como cara viajando. Ela lutando, tá da hora. Tá muito da hora. Aí, ele já tá com o uniforme do... Do... Do Batman. Do Batman. Ele adaptou, né? Ele adaptou o negócio. Cara, já pensou se fosse a Bruna Marquezine? Mas eu acho que... Acho que a outra... Acho que a outra vai ter mais importância do que a cara no novo universo. É... Sei lá. Ó, velho. O homem tá bem, não tá? Tá velhinho, mas tá bom. Tá com a mesma cara. Ele tá melhor do que ele de abutre no... 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 Sim. Sim. Você não gira aí, velho. Olha só. Vamos ver. Olha os detalhes aqui dessa... Tá muito doido, velho. Tá muito doido, velho. Só que ele com a armadura, assim, o negócio fica estranho pra caralho. É... Ele fica meio... Meio assim... Meio em pézão, né? Fala aí, ó. Sem o capacete. Ah, tá. Aí, ó. É... Parece que é em algum lugar... Tipo, Antártica. Véi, olha... Olha que lindo, velho. Isso aí. Véi, essa cena é muito foda, mano. Ó, o mundo colite. Não. Isso aqui, mano. Essa cena aí ficou da hora. Qual? Essa aqui? Essa aí, ó. A parte do míssel no meio. Não, a do míssel. Ah, tá. A do míssel? Foda, mano. A menina é bruta demais, velho. Essa cena é nova. Olha, olha isso. Esse baixo já tá muito foda, tá? Cara... Ô, velho. Ah, não, mano. Olha isso, velho. Pena que vai ser rapidinho isso aí, viu, velho? Essa cena deve ser uma das cenas finais. Aí, ó. Esse cara aqui, ele deu um negócio igual aquele jogador... Aquele... Do King of Fight, né? Tem o cara de King of Fight, né? É... É... Esqueceu o nome dele. Ele jogou em Alpine, né? Volta aí, vai ver se dá pra entenderem quem que foi. É, vamos ver aqui. É no... Ou é no Zod, ou é no Minion do Zod. Hum. O cara meteu um King of Fight no cara, velho. Tá muito foda essa logo. Aí... Só que essa piada engana, né? Porque... É falando a carona, ele fala do Uber Black, aí dá a entender que é o Batmóvel, mas é o... É outra. É, mas ele faz uma brincadeira. É, ele faz uma brincadeira aí, um... Um bocadilho. Olha que linda, velho. Isso aqui é lindo demais, velho. É, tem que ter esse... Esse... Carreação aí no filme. Tem que ter, velho. Tem que ter, velho. Será que vai ter? Ah, tem que ter, mano. Eu tenho que assistir de novo os... Os... Os Batman, cara. Do... Do Michael Keaton, mano. Nossa. É. Black. Ô. Dia 15 de junho. Cara, tá muito perto. Os ingressos começam no dia 25. Pô, essa semana. 15? Ah, tá certo aí. 25 de maio. Cara... É... Dia da toalha. Dia da toalha. Depois da quinta-feira. Mano, e aí, cara? Gostou, velho? Gostei, velho. Gostei, hein? Ô, assim, eu não tô... Eu não tô... Tá. Tem... Tem, não. Calma. Tem roteiro vazado. Calma. Eu não estou procurando ver nada a respeito. Eu também não. Dizem que tem muita surpresa doida nessa... Tem que ter, né, velho? Merece. Ah, será, velho? Henry Cavill. Já apareceu o Henry Cavill? Despedido o Henry Cavill. Eu tô mais interessado em outros Superman do que o Henry Cavill. O Henry Cavill já já despediu. Tá demais, sabe? Depois das tantas sacanagens que fizeram pra ele. Pô, o Henry Cavill inicia a aparecer, tá? O Christopher Reeve lá no CGIzinho. E o... E o Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage, mullets. Ia ser foda. Beleza? Bom, já é. Diz que tem muito rumor aí de que o George Clooney vai aparecer debaixo. Sem dúvida. Ele já pensou, velho. Cara, velho. Mano. Cara, isso aí ia ser o supra-assumo da... Sabe? Da zoeira e do absurdo. Mais absurdo do que o filme Blossos Furiosos. Bom, galera. Esse foi o nosso Reação do Pão ao trailer final de Flash. Quero agradecer a presença do meu grande amigo Marlon Spielberg. Muito obrigado, Marlon. O Warner para de colocar o trailer tarde, porque a gente é velho. A gente já tá na hora de fazer um jeito de dormir, né? Então... É isso aí. Ó, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Vai ter que parar com essa porra. É automático, velho. Começa a gravar. Siga nossas redes sociais. Arrôpão e queijo em todos os lugares. E no nosso site. www.pongqueijo.com E se você quiser entrar aí no nosso Telegram, está aí o QR Code aí em cima do Marlon. Ou aqui embaixo na descrição. Inclusive, não estamos prometendo. Pode ser. Pode ser. Que tenha um vídeo para assistir The Flash com a gente. Então fique ligado. Coladinho com o Google. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Põe o Manuel Gomes reagindo ao acidente na motocross. E homenagem ao Benaflick na sua moto. Compera aí. Compera aí. Sou eu de novo. Aqui tem piloto de primeira qualidade que sabe trabalhar de verdade. E eu também sou piloto de você andar nessas motos também. Eu tenho um carteiro dessas motos. Que eu sei andar. Verdade. E aí, patrão. Pode ser. Tudo bem? Tudo pra beleza? Eu vou tirar uma foto. Olha o cara. Está aí, uai. Acidente. Acidente. A cara dele é a melhor de todos, uai. Tchau.